Alô, você internauta sintonizado aqui do Anápolis na rede, o Anápolis que volta a jogar no próximo domingo às 16 horas no estádio municipal Juárez do Arte e recebe a equipe do Volta Redonda. Mas ontem à noite começou em um shopping aqui da cidade uma exposição de todo o material do Anápolis, inclusive camisas dos anos 80, os troféus do Anápolis. Começou ontem às 19h30 com a presença de parte da diretoria, muitos jogadores e são sete dias. O torcedor que quiser comparecer no Brasil Park Shop, para acompanhar essa exposição, para quem não conhece, para quem ainda não viu na galeria do Anápolis os troféus, é só comparecer todos os dias no Brasil Park Shop que você possa ver muita coisa bacana aí do time do Anápolis. Em relação ao time que joga no próximo domingo, o técnico Ricardo Drubes, que ainda terá até no próximo sábado pela manhã, para confirmar o 11. E a boa notícia é que o João Neto, o volante, jogador já está treinando, o João Vitor, jogador já está fazendo trabalho, ainda não está trabalhando com bola, mas também deve ficar à disposição da comissão técnica. O volante João Vitor, que veio para o campeonato goiano, acabou não se firmando, mas no brasileiro da Série D foi titular em todos os jogos, menos contra a equipe da Caldense, é que o jogador sofreu uma lesão muscular, foi vetado, não participou, já está treinando normalmente. E ele fala de como está a disposição para o jogo do próximo domingo.